O velho McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tinha uma vaquinha Com o mu aqui, com o mu ali Um mu aqui, um mu ali, em todo lugar um mu O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha um cordeiro Ia, ia, ô Com um bé aqui, com um bé ali Um bé aqui, um bé ali, em todo lugar um bé O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha um patinho Ia, ia, ô Com um cuá aqui, com um cuá ali Um cuá aqui, um cuá ali, em todo lugar um cuá O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha um cavalo Ia, ia, ô Um relincho aqui, um relincho ali Relincho aqui, relincho ali, relincho em todo lugar um velho McDonald tinha uma fazenda Ia, 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 ô Ia, ia, ô Na fazenda Leloubi Onde cresce a alegria Oh pequenina sementinha Na terra vai se aquecer Oh pequenina sementinha Esperaremos crescer É tão pequena só por enquanto Sorrindo nós vamos cantando Oh pequenina sementinha Esperaremos crescer Vai crescer Árvore Pequenina árvore Agora está grandinha Oh pequenina árvore Antes era baixinha Tão verde e bela De se ver O sol quentinho Te faz crescer Oh pequenina árvore Seus galhos são tão belos Vai crescer Árvore Oh pequenina árvore Oh pequenina árvore Tão grande e verde Se tornou Oh pequenina árvore Cresceu e nunca se curvou Vim pra você Vim pra você Uma canção Tocar o céu É sua missão Oh pequenina árvore Seus galhos são tão belos Na fazenda Na fazenda Na fazenda Vem chegando o Natal Lá 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 Alegria no quintal Lá 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 Muito amor nos corações Lá 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 Atravessando a neve Com um cavalo a nos guiar Correndo pelos campos Sempre a gargalhar Os filhos vão tocando Trazendo brilho ao lugar Que alegria é brincar E também poder cantar Oh bate o sino Pequenino Por todo o caminho Nós vamos nos divertir Com o nosso cavalinho Bate o sino Pequenino Por todo o caminho Nós vamos nos divertir Com o nosso cavalinho Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal Um ano novo também Pra sempre a sorrir Com todos assim Um lindo e feliz Natal Um ano novo também Na fazenda Lé Lobin Bate o sino Pequenino Bate bem assim Muitas frutas na fazenda É hora de colher É hora de colher Vamos juntos balançar Pra vermos qual vai ser Tem maçãs? Dá pra ver Não vejo a hora de comer E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Maçã pra você Maçã pra você Maçã para mim Vem balançar comigo assim E juntos vamos comer E uma laranja? Bem gostosa Parece ser tão deliciosa E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Laranja pra você Laranja pra mim Muitas frutas na fazenda É hora de colher As bananas Cresceram bem E como macaquinho eu vou comer também E na colheita temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Banana pra você Banana pra mim E balança comigo assim Pra vermos qual vai ser Olhe cerejas Tem docinha Balance para comermos sim E na colheita temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Cereja pra você Cereja pra mim Compartilhar Com todos assim Na fazenda Lelobi Vamos repartir Dançando a sal salada Dançando a sal salada Dançando a sal salada Com vegetais Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Uma salada saudável vai ser E com os vegetais E com os vegetais Vou dançar pra valer Vamos lá! Hora do alface Eu vou colocar O repolho E o tomate E a salada Viva está Dançando a sal salada Dançando a sal salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Milho E cebolinha Olha que cortante Pepinos E pimentões É hora do lanche Cenouras Cenouras Batatas Batatas Nabos Nabos Tomates Tomates Dançando a sal salada Dançando a sal salada Uma salada com muitos vegetais Uma salada melhora seu dia Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Dançando a sal salada Dançando a sal salada Dançando a sal salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Com muitos deliciosos vegetais Pequenina É hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de cenouras Não, não, não Não gosta de cenouras Não, não, não É tragante Tadinha É muito nutritiva Vegetais são bons Experimente E verá Gosta de cenouras Sim, sim, sim Gosta mesmo de cenouras Sim, sim, sim Gosta de refolho Gosta de refolho Não, não, não Não gosta de refolho Não, não, não Tão luxo Gratante Medivito Gratante Vegetais são bons No almoço São chocantes Gosta de refolho Sim, sim, sim Gosta mesmo de refolho Sim, sim, sim Pequenina É hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de brócolis Não, não, não Não gosta de brócolis Não, não, não São verdes Gostosos E muito nutritivos Vegetais são bons Experimente E verá Gosta de brócolis Sim, sim, sim Gosta mesmo de brócolis Sim, sim, sim Gosta de batatas Não, não, não Não gosta de batatas Não, não, não Não, não É hora de almoço Gostoso E muito nutritiva Vegetais são bons Experimente E verá Gosta de batatas Sim, sim, sim Gosta mesmo de batatas Sim, sim, sim Na fazenda Lelubi Onde cresce a alegria As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram O dia todo As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram O dia todo As rodas do ônibus As rodas do ônibus Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram O dia todo O sino do carneiro faz Din, 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 din O dia todo As rodas do ônibus O dia todo As rodas do ônibus Faz swish, 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 o dia todo Mais um dia de sol na fazenda Leloby Fazenda Leloby, fazenda Leloby A fazenda na cidade Leloby Onde cresce a alegria Onde cresce a alegria Tchap, tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar! Quando o trabalho aparecer Sozinho é mais difícil fazer Com amigos pode ser melhor E juntos o esforço é menor Trabalhe em equipe, faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação, vem a diversão E juntos um time pra sempre será Tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchip, tchop Vamos ajudar! Se sozinho um trabalho for fazer Se sozinho um trabalho for fazer Um detalhe nunca deve esquecer Tudo pode complicar se sozinho está Chame sempre seus amigos pra te ajudar Trabalhe em equipe, faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação, vem a diversão E juntos um time pra sempre será Tchap, tchop tchop Tchap, tchip, tchop TIP TOP Vamos ajudar Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação Vem a diversão E juntos um time Pra sempre será TAP TAP TIP TOP Trabalhar em equipe TAP TAP TIP TOP Vamos ajudar A dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar Vem comigo assim Dançar como um pinguim Pinguins, vamos lá Nadadeira direita Remexe, vai Nadadeira direita Nadadeira direita Dançando sem parar Legal Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar Vem comigo assim Dançar como um pinguim Colocando mais uma nadadeira Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Comece com a direita A direita Agora a esquerda A esquerda Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar Vem comigo assim Dançar como um pinguim Agora com os pés Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Pé direito Pé direito Pé esquerdo Pé esquerdo Essa é a dança do pinguim Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar Vem comigo assim Dançar como um pinguim Agora o passo final Nadadeira direita Nadadeira esquerda Pé direito Pé esquerdo Gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Vem dançar como um pinguim Um pinguim Na fazenda da Lobby Os pinguim dançam Vai crescer Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer Vai crescer Vai crescer Vamos crescendo Na primavera Vamos plantar E um ovinho Vai estalar Com o tempo Tudo vai crescer É divertido Você vai ver Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos a nossa canção Vai crescer No verão a planta vai crescer E bem mais alto você vai ser O sapato vai poder usar E aquele ovinho Um pintinho vai virar Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer No outono Maior estará E aquele sapato Não vai conseguir usar Tudo tá crescendo Mas isso é bom Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer E já no inverno Enorme estará O tempo vai passando E gigante vai ficar E novos sapatos Você vai ter Adoro poder Crescer com você Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos a nossa canção Vai crescer Quando eu estava no balanço Balançando sem descanso Um acidente aconteceu Então caí Muito triste E eu fiquei Não parava de doer Então vovó apareceu Pra me ajudar E disse Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Eu sei, vou ficar bem Ah, 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 ah Ah, ah, ah No patinete eu brincava Bem veloz eu patinava Um acidente aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Minha irmã apareceu Pra me ajudar E disse Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Eu sei, vou ficar bem Estava no escorregador Descia a todo vapor Um acidente aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Os meus papais apareceram Pra ajudar Disseram Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, ah, ah Olha aqui Vou te ajudar Na melobir Ah, 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 ah Então mais uma vez Vai ficar bem Vai ficar bem É a ovelha Bem fofinha É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem luvas aí Sim, sim, sim Tem um par que vai amar Coloque-as nas mãos E vão te aquecer E vão te aquecer Protegem bem do frio E assim não vão tremer Ovelha fofinha Muito agradecida Com luvas fofinhas Vai aquecer a vida Pa, 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 pa É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem um burro aí Sim, sim, sim Tem um bem fofinho aqui Coloque na cabeça Vai sempre te sentar Durante todo o inverno Até ele acabar Ovelha fofinha Muito obrigado Vai ficar quentinho Com seu novo gorrinho Pa, 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 pa É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem meias aí Sim, sim, sim Um monte pra escolher assim Meias pra esquentar Meias pra aquecer Meias tão compridas E lindas de se ver Ovelha fofinha Ovelha fofinha Você ajudou A todos aquecer É o que eu amo fazer Agora bem quentinhos No frio vamos sorrir Com todos os amigos Na fazenda Lerlobi Pa, 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 pa É a ovelha Bem fofinha Um, dois, três, quatro, cinco Cinco patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três Três patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois Dois patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, quá, quá Quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar Além da fazenda para procurar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, quá, quá E todos os patinhos voltaram de lá Mais um dia de sol Na fazenda lé-lobi Fazenda lé-lobi Fazenda lé-lobi Todo mundo canta e sorri Junto com os patinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Onibus Quatro Cinco Seis Onibus Sete Oito Nove Onibus Dez Onibus Um Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Onibus Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Onibus Quatro Cinco Seis Onibus Sete Oito Oito Onibus Dez Onibus Um Um bom lugar Muito Muito Feliz Vamos Tornar O mundo Um bom lugar Um bom lugar Muito Feliz Vamos Tornar O mundo Um bom lugar Diversão Diversão Na 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 Diversão Na 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 Hoje todos nós vamos sorrir Diversão Na 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 Diversão Na 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 Hoje todos nós vamos sorrir Um bom lugar Muito feliz Vamos Vamos Tornar O mundo Um bom lugar Um bom lugar Muito Feliz Vamos Tornar O mundo Um bom lugar Vou Pular Na 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 Vou Pular Na 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 Nas estrelas Hoje eu vou Chegar Vou Pular Na 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 Vou Pular Na 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 Nas estrelas Hoje eu vou Chegar Um bom Lugar Muito Feliz Vamos Tornar O mundo Um bom Lugar Um bom Lugar Muito Feliz Vamos Tornar O mundo Um bom Lugar Repartir Na 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 Repartir Na 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 Dê carinho E amor A alguém Repartir Na 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 Repartir Na 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 Dê carinho E amor A alguém Na lê lobi Na lê lobi Nós sempre vamos cantar e sorrir Todo dia Na lê lobi Onde sempre cresce a alegria É hora de comer Na fazenda lê lobi Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Me dá a cenoura? Por favor! Aquela cenourinha está deliciosa sim! Mexer a minha calda para agradecer Mexe, mexe, mexe É o que vou fazer Mexer a minha calda para agradecer Muito obrigado É o que vou dizer É hora de comer Na fazenda lê lobi Quem vai querer comer Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Posso comer o pepino? Por favor! Está delicioso Então verde sim! Dance o limbo para agradecer Limbo, limbo, limbo É o que vou fazer Dance o limbo para agradecer Muito obrigado Tudo é o que vou dizer É hora de comer Na fazenda lê lobi Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Me dá a maçã? Sim, sim, sim! O que nós dizemos? Por favor! Mexe o esqueleto para agradecer Mexe, mexe, mexe É o que vou fazer Por favor e obrigado Ter educação é fundamental para viver Está com sono Está com sono Pequenina 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 Muito aconchegante Vá dormir, vá dormir Está com sono, está com sono Pequenina, pequenina É hora da história Uma linda história Vá dormir, vá dormir Uma linda história Música Na fazenda Lelope, boa noite Brincar lá fora é tão legal Mas tem uma coisa a se fazer, bem no final As mãos sujamos, então pra comer Lavar as nossas mãos é nosso dever Vamos lavar as nossas mãos Só leva vinte segundos Abra a torneira Enxague as mãos E com sabão Não esqueça de esfregar Ha, ha, faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque e verá As mãos brilhando, então Se for brincar com seu animal Devemos lembrar de algo legal Antes de tocar Boca, olhos ou nariz Nós vamos lavar Nossas mãos assim Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Ha, ha, faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque e verá E verá As mãos brilhando, então Legal Todos juntos Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Ha, ha, faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque e verá E verá As mãos brilhando, então Legal Zendalelo ou bi Onde cresce a alegria Não esqueça de secá-las com a toalha Tomando banho Dentro da banheira E o meu rosto Eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Mais um pouquinho São muitas bolhas E assim fico limpinho Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho É muito legal Tomando banho Dentro da banheira E os meus braços Eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Mais um pouquinho São muitas bolhas Enchendo devagarinho Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho É muito legal Tomando banho Dentro da banheira E as minhas pernas Eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue até o fim Fazendo muitas bolhas Ou cantando bem assim Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho É muito legal Tomando banho Dentro da banheira E os meus pés Eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue até o dedão Com muitas bolhas Vou cobrando todo o chão Muitas bolhas Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Muitas bolhas Tomar um banho É muito legal Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Muitas bolhas Na fazenda Lelobi Chuva, chuva Chuva, chuva Vai embora Que eu quero brincar lá fora Eu quero sair agora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Chuva, chuva Fique aqui Ela quer se divertir Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar Chuva, chuva Chuva, chuva Vai cair Muitas bolhas 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 Chuva, chuva, não vá não As plantinhas crescerão Sem sua água, todo o dia Não teremos alegria Chuva, chuva, fique aqui Na fazenda Lelobi Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar Sorvete, sorvete, eu amo sorvete Sorvete, sorvete, como é doce Sorvete, sorvete, eu amo sorvete Sorvete, é uma delícia Sorvete, sorvete de frango Sorvete, sorvete, sorvete Um caldo, sorvete, sorvete de chocolate Delicioso! Sorvete amarelo, rosa e azul Com feitos coloridos, casquinha também Um para mim e um para você Que divertido! Sorvete, sorvete, eu amo sorvete Sorvete, sorvete, como é doce Sorvete, sorvete, eu amo sorvete Sorvete, é uma delícia Sorvete, sorvete, sim, sim, sim Sorvete na taça também tem De qualquer jeito eu amo sorvete Sorvete, sorvete, eu amo sorvete Sorvete, sorvete, como é doce Sorvete, 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 eu amo sorvete Sorvete, é uma delícia Mamãe resolve problemas no inverno, sim Ela derrete o gelo para o carro sair Ela nos veste bem quentinhos para nos divertir Ela é a nossa própria super mãe do inverno Eu amo minha mamãe de viver bem aqui Ela faz tudo melhor no dia frio, sim Quando no escuro e frio ela faz tudo feliz Nossa super heroína, super mãe do inverno Mamãe lá pela neve e atendi Te dá nossa ajuda com trenó pra baixo E pra cima com bonete de neve mágico Sem som eterno Ela é a nossa própria super mãe do inverno Eu amo minha mamãe de viver bem aqui Ela faz tudo melhor no dia frio, sim Quando escuro e frio ela faz tudo feliz Nossa super heroína, super mãe do inverno Se está muito frio e escuro numa noite de inverno Mamãe faz ficar quentinho em breve, tudo bem Nos ajuda a fazer pescoitos muito legal Ela é a nossa própria super mãe do inverno Um, dois, três, quatro, cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe chamou Quá, Quá, Quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe chamou Quá, Quá, Quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe chamou Quá, Quá, Quá Mas só um patinho voltaram de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe chamou Quá, Quá, Quá Mas nenhum patinho voltaram de lá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe patinho foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe chamou Quá, Quá, Quá E todos os patinhos voltaram de lá A mamãe chamou Quá, 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 Quá Lá no céu a flutua Como diamantes a brilhar Brilha, Brilha, Estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, Brilha, Estrelinha Brilha, Estrelinha Sintilando sem parar Levantar Levantou-nos a todo lugar Levantou-nos a todo lugar Pelo céu Sempre a brilhar Brilha, 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 Estrelinha Brilha, Brilha, Estrelinha Cintilando sem parar Bebê Max, vamos dormir O Natal já vem aí Sei que você também quer ver Papai Noel pela chaminé descer Bebê Max, vamos dormir O Natal já vem aí Sei que você também quer ver Papai Noel pela chaminé descer Bebê Max, vamos dormir O Natal já vem aí Sei que você também quer ver Papai Noel pela chaminé descer Bebê Max, vamos dormir Bebê Max, vamos dormir O Natal já vem aí Embaixo da árvore você vai ver Muitos presentes Muitos presentes Muitos presentes para você Muitos presentes para você Acorde Max, vamos lá Papai Noel Papai Noel veio visitar Muitos presentes para você Muitos presentes para você Luz Muitos presentes para vocês Um macaquinho pulando no colchão Um macaquinho com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Um macaquinho pulando no colchão Ele caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão A dona aranha subiu pelo cano Veio a chuva forte e a empurrou A chuva já passou e o sol já vai surgir E a dona aranha já volta a subir A dona aranha se divertindo muito Splish, splash, splash Com as suas botas pulando pela chuva Pim, pim, pom Pulando pela rama Black, black, black Aranha e seu amigo fazendo splash, splash Ela queria um sabão para se lavar A aranha adora as poças A lama espalhar A aranha adora poças Que por aí pular A dona aranha Se divertindo muito Splish, splash, splash Com as suas botas pulando pela chuva Pim, pim, pom Pulando pela rama Black, black, black Vamos viajar? Você consegue adivinar pra onde? Nós vamos viajar Uma viagem bem longa É sentar e relaxar E essa música cantar Já estamos chegando Não Vamos chegar logo Não Já estamos chegando Não Vamos lá dirigir Ainda falta muito tempo Então vocês e eu Vamos jogar um jogo Vamos brincar de achar É Algo que começa com O Hum, deixa eu ver Já sei Um ônibus É isso aí Já estamos chegando Sim Vamos chegar logo Sim Já estamos chegando Sim Vamos lá dirigir Nós chegamos É isso aí Achei. Ah! Esquida marincadinc, esquida marincadinc, esquida marincadinc. Te amo. Esquida marincadinc, esquida marincadinc, esquida marincadinc. Te amo. Te amo de amanhã e à tarde também. Te amo, amor do sol, e quando a lua vem, oh! Esquida marincadinc, esquida marincadinc, esquida marincadinc, esquida marincadinc, esquida marincadinc. Te amo. Esquida marincadinc, esquida marincadinc, esquida marincadinc. Te amo. Te amo de amanhã e à tarde também. Te amo, amor do sol, e quando a lua vem, oh! Esquida marincadinc, esquida marincadinc, esquida marincadinc. Te amo. Esquida marincadinc, esquida marincadinc, esquida marincadinc, esquida marincadinc, esquida marincadinc, esquida marincadinc. Te amo Te amo de manhã E à tarde também Te amo quando o sol E quando a lua vem Oh, esquina marim Cadim, cadim Esquina marim, cadu Te amo Quem está pronto Para usar o troninho Quem está pronto Para usar o troninho Quem está pronto Para usar o troninho Vamos aprender Sente no troninho Espere, espere Sente no troninho Não há tempo a perder Sente no troninho Espere, espere Você vai aprender Vamos fazer xixi Ou talvez cocô Vamos fazer xixi Ou talvez cocô Vamos fazer xixi Ou talvez cocô Você conseguiu! Muito bem! Se não conseguir Tudo bem Você pode tentar De novo e de novo Se não conseguir Tudo bem Tente de novo O troninho é divertido Agora é hora de lavar as mãos Lave, 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 lave as mãos Agora é hora de lavar as mãos Viva, você usou o troninho Viva, você usou o troninho Você conseguiu muito bem Usou o troninho Que legal, parabéns! Se xixi ou cocô Precisa fazer Sente no troninho Não há tempo a perder O sapanda subiu a montanha O sapanda subiu a montanha Pra ver o que conseguia ver E tudo que ela viu E tudo que ela viu Foi o outro lado da montanha O outro lado da montanha O outro lado da montanha Foi tudo que ela viu O sapanda foi pro lado do lago O sapanda foi pro lado do lago O sapanda foi pro lado do lago Mergulhar, respingar e nadar Quando a panda mergulhou Água fria ela notou Então ela saiu do lago Então ela saiu do lago Então ela saiu do lago Ela não mergulhou mais O sapanda foi pro acampamento O sapanda foi pro acampamento O sapanda foi pro acampamento Sua cabana era grande e bonita Mas então ela voou E a panda se assustou A panda fugiu do acampamento Fugiu do acampamento Fugiu do acampamento Assim que o dia nasceu Passeando sorrindo Pela cidade no ônibus As rodas giram ao som Vrum, 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 vrum As crianças a cantar No ônibus escolar Palma, palma, palma As mochilas brotas Com muitos livros A escola é legal Vamos estudar! Nós amamos a escola E as kids E nasceu Nas crianças a cantar No ônibus escolar Palma, palma, palma Also brum, vrum E o sino da escola Also brum, vrum, vrum E o sino da escola Also brum, vrum, vrum E o sino da escola Also brum, vrum, vrum Also brum, vrum Vamos festejar o tempo inteiro Enfeites e luzes a piscar Vamos juntos celebrar Decore a árvore de Natal Com muitas cores, que legal E uma estrela bem no topo Um feliz Natal a todos Oh Pinheirinho, oh Pinheirinho Seus galhos são tão belos Oh Pinheirinho, oh Pinheirinho Seus galhos são tão belos Seus ramos verdes no verão No inverno continuarão Oh Pinheirinho, oh Pinheirinho Seus galhos são tão belos Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos E um ano novo também Desejamos alegria A você e a família Um feliz Natal a todos E um ano novo também Um feliz Natal a todos 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 E um ano novo também Hum-te-dum-te sentado no muro Hum-te-dum-te caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o Hum-te outra vez Acidentado, acidentado Hum-te-dum-te desastrado Hum-te-dum-te desastrado Rola, 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 rola Todos rolamos abaixo Hum-te-dum-te sentado no muro Hum-te-dum-te caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o Humpty outra vez Acedentado, acedentado Humpty Dumpty desastrado Rola, 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 rola Todos rolamos abaixo Vamos cantar juntos o professor diz Cantarei primeiro e vocês repetem Você canta primeiro e cantaremos depois O professor diz, o professor diz Diga olá, acene com a mão Olá, olá, como vai você? Olá, olá, como vai você? O professor diz, o professor diz De dois em dois faça um amigo Olá, olá, qual o seu nome? Olá, olá, qual o seu nome? Sou o Sr. Lopes Sou a Margo Sou o Panda Sou a Ella Sou a Chili Sou o Johnny Sou o Macaco E eu sou o Ollie Vamos cantar juntos o professor diz Cantarei primeiro e vocês repetem Você canta primeiro e cantaremos depois O professor diz, o professor diz Faça uma fila começando aqui Um e dois e três e quatro Um e dois e três e quatro O professor diz, o professor diz Agora faça um barulho bem alto Vamos fazer música com nossos amigos Vamos fazer música com nossos amigos Cantamos juntos o professor diz Cantem primeiro e vocês repetirão Você canta primeiro e cantamos depois O professor diz, o professor diz É hora de ir a cena a Deus Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Max, vamos lavar, lavar seu rosto Vamos lavar, lavar, lavar seu cabelo Oops, deixei o sapão, sapão cair Splish, splash, 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 splash Lá no banho Lá no banho Lá no banho Lá no banho Lá se ria Divertido Lá no banho Max, vamos lavar, lavar seus pés Vamos lavar, lavar, lavar seus dedos Agora navegamos, navegamos com o barco Ah, cuidado! Lá vai ele Lá no banho Lá no banho Lá no banho Lá se ria Lá no banho Lá se ria Lá se ria Divertido Lá no banho Max, vamos lavar com sua esponja Max e pingar, agora estou molhada Vamos enrolar você em sua toalha O banheiro que bagunça Sou uma escavadeira muito forte Meu braço de escavar é muito longo Cabo uns buracos bem profundos Sou uma escavadeira e cabo, cabo, cabo Sou uma escavadeira e cabo, cabo, cabo Sou uma escavadeira, olha como mexo Minha vesteira me deixa no baleixo Vai lá e pra cá, a girela O chão todo a passar Sou uma escavadeira e cabo, cabo, cabo Sou uma escavadeira e cabo, cabo, cabo Sou uma escavadeira, vejamos mais Abrindo a porta O que terá atrás? Mexendo as alavancas Pra cima e pra baixo Pode até mesmo virar Sou uma escavadeira e cabo, cabo, cabo Sou uma escavadeira e cabo, cabo, cabo Sou uma escavadeira muito forte Meu braço de escavar é muito longo Cabo uns buracos bem profundos Sou uma escavadeira e cabo, cabo, cabo Sou uma escavadeira e cabo, cabo, cabo Tocam os sinos, tocam os sinos Por todo o caminho Como é bom passear no trenó de um cavalinho Tocam os sinos, tocam os sinos Por todo o caminho Como é bom passear no trenó de um cavalinho Pela neve deslizando No trenó de um cavalinho Pelos campos passeando Rindo pelo caminho Na garupa os sinos tocam E todos se alegram Como é bom passear no trenó de um cavalinho Tocam os sinos, tocam os sinos Por todo o caminho Como é bom passear no trenó de um cavalinho Tocam os sinos, tocam os sinos Por todo o caminho Como é bom passear no trenó de um cavalinho Pela neve deslizando No trenó de um cavalinho Pelos campos passeando Pelos campos passeando Rindo pelo caminho Na garupa os sinos tocam E todos se alegram Como é bom rir e cantar Estou a canção do trenó Tocam os sinos, tocam os sinos Por todo o caminho Como é bom passear no trenó de um cavalinho Tocam os sinos, tocam os sinos Por todo o caminho Como é bom passear Contra onde um cavalinho Vai embora, Espirro Vai embora Espirro, vai embora Pronto, pequenino Você vai ficar bom Seus espirros embora, irão Pronto, pequenino Você vai ficar bom Seus espirros embora, irão Meu nariz está dolorido Tadinho Vai embora, Doce Vai embora Doce, vai embora Pronto, lindinho Bom você vai ficar Sua tosse embora, irá Pronto, lindinho Pronto, lindinho Bom você vai ficar Sua tosse Embora, vai embora, irá Sua dor de cabeça Estou começando a me sentir melhor Ainda bem Só descanse mais um pouquinho Não estou mais doente Estou me sentindo muito bem Hoje estou me sentindo melhor Tanta neve por aí, por aí, por aí Um boneco de neve Um boneco de neve construir Um boneco mágico Olha só o lupa estrelar Estrelar, estrelar Olha a tinta E sua mágica No boneco mágico Olha o boneco de neve a dançar A dançar, a dançar Vem com ele a brincar Com o boneco mágico Seus amigos vieram ver Vieram ver, vieram ver Juntando-se a brincadeira Cante com o boneco mágico Agora é tarde Hora de ir Hora de ir Hora de ir Um dia ele voltará Tchau, boneco de neve Tchau, boneco de neve Tchau, boneco de neve Tchau, boneco de neve Ligar o motor Ligar o motor e ir Brum, brum Dirigindo aqui Podemos ir a qualquer lugar Que quisermos é o melhor lugar Pra cestar Dirigindo bem feliz A jornada nunca é longa Bim, brum, 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 brum Indo por aqui e ali Qualquer lugar Se quisermos dirigir por aí Bim, brum, brum, brum Dirigindo por aí Vrum, brum, brum Dirigindo por aí Bim, brum, brum, brum Dirigindo por aí Bata um bolo Bata um bolo Bata um bolo Sem eu bater Ace-me um bolo Mais rápido que puder Bata, enrole Marque com um B E coloque no forno Pro bebê e para mim Bata um bolo Bata um bolo Sem eu bater Ace-me um bolo Mais rápido que puder Bata, enrole Marque com um B E coloque no forno Pro bebê e para mim Bata um bolo Bata um bolo Sem eu bater Agora vamos decorar Bata um bolo Bata um bolo Bata um bolo Sem eu bater Ace-me um bolo Mais rápido que puder Bata, enrole Marque com um B E coloque no forno Pro bebê e para mim Bata um bolo Bata um bolo Sem eu bater Ace-me um bolo Mais rápido que puder Bata, enrole Marque com um B E coloque no forno Pro bebê e para mim Pula, 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 pula Pula pelo quarto Olhe pela janela Vamos pular lá na lua Capacetes e botas espaciais Coloquem os cintos Vamos viajar Entre na nave A porta vai fechar Vamos fazer uma viagem lunar Prontos? Dez, nove, oito, sete, seis Cinco, quatro, três, dois, um Lançar Zum, zum, zum Para a lua, lua, lua Entre na nave Chegaremos lá Pula, pula Como um trampolim Pula, pula Sou como um canguru Pula, pula Posso pular bem alto Pula, pula E você também Aqui vamos nós Pelas estrelas a pular Pulando pela lua Por Marte a passar Aqui vamos nós Puladores do espaço Aqui vamos nós Saltadores lunares Prontos? Dez, nove, oito, sete, seis Cinco, quatro, três, dois, um Lançar Zum, zum, zum Pela lua a pular Pula, pula, pula Não podemos mais parar Pula, pula É como um trampolim Pula, pula Sou como um canguru Pula, pula Posso pular bem alto Pula, pula E você também Andando de trem Lá pelo trilho Andando de trem Clique e te clac Botar carvão Lá vai o vagão Você ouviu o motor Tchica, tchica, tchica Andando de trem Andando de trem Lá pelo trilho Andando de trem Clique e te clac Olha lá fora Pula e flora Você ouviu o apeto Tchum, tchum, tchum Andando de trem Andando de trem Lá pelo trilho Andando de trem Clique e te clac Perto da praça Quanta fumaça Com um paf e um soprão Pafo e um soprão Andando de trem Andando de trem Desacelerando Andando de trem Todo mundo sabe É a parada O trem encaixa O motorista vai dizendo Todos subindo A bordo do trem Andando de trem Andando de trem Por muitas milhas Andando de trem Todos sorriem Amamos o trem É divertido Todo mundo diz Viva, viva Amamos o trem As crianças perguntam Vamos de novo Andando de trem Mamãe cuida de mim Quando estou mal Muito mal E logo ela me faz Sentir tão bem Muito bem As nuvens cinzas Ela faz passar Amar sim Ela sabe O meu dia Alegrar Eu amo minha mamãe E quero dizer Que ela é a melhor E eu vou fazer Um cartão bonito Para lhe entregar Mamãe querida Você é uma super heroína Mamãe me faz feliz Quando estou triste Tão triste Ela me faz rir E fico alegre Bem alegre As nuvens cinzas Ela faz passar Sim Ela sabe O meu dia Alegrar Eu amo minha mamãe E para mim ela é Uma super heroína Que me faz feliz Sempre está pronta Para o dia salvar Com a mamãe por perto Não vou me preocupar Então vamos juntos Dizer vida Viva As mamães do mundo Alegram muito Nossas vidas Meninos e meninas Vamos autocantar Elas são super mamães Que sempre vamos amar Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Tão gostosos, tão divertidos Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Fazendo sobremesas de Natal Biscoitos de Natal Saindo já do forno Vamos agora os decorar Biscoitos natalinos No formato de pinheiro Delicioso! Fazendo bolinhos natalinos Grandes, pequenos e coloridos Que cheiro bom Que gosto ótimo Cozinhar é divertido Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Tão gostosos, tão divertidos Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Fazendo sobremesas de Natal Sorvete, sorvete, difícil de fazer Servindo com toda sobremesa de Natal Eu amo sorvete, é tão gostoso Uau! Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Tão gostosos, tão gostosos Tão divertidos Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Fazendo sobremesas de Natal Hum! Hum! Oh! Hum! 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 Três, quatro, medir no corpo Um, 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 um Cinco, seis, misturar de vez Hum! Sete, oito, girar a panqueca Ha! Nove, três, outra vez Hum! 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 Um, dois, o que fazer? Três, quatro, medir no copo Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, tirar a panqueca Nove, dez, outra vez Mirtilo, por favor Um, dois, o que fazer? Três, quatro, medir no copo Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, tirar a panqueca Nove, dez, outra vez Mais panquecas! Essas são para a mamãe Nham, nham! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora mais rápido Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos cantar o mais rápido que pudermos Cabeça, ombro, joelho e pé É Natal, vamos decorar Fala, lalala, 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 lalala Alegremente a pendurar Fala, lalala, lalala, lalala Ouro, pé e pisca-piga Fala, lalala, lalala, lalala É a época de alegria Fala, lalala, lalala, lalala Decorando a casa inteira Fala, lalala, lalala, lalala Enchendo tudo de alegria Fala, lalala, lalala, lalala A leve cai pela cidade Fala, lalala, lalala, lalala O Papai Noel vem, que felicidade Fala, lalala, lalala, lalala A árvore de Natal enfeitando Fala, lalala, lalala, lalala Cores diversas alegrando Fala, lalala, lalala, lalala Estrela no topo Festejando Fala, lalala, lalala, lalala Feliz Natal estamos celebrando Fala, lalala, lalala, lalala Fala, lalala, lalala Um, dois, três Bubu, sete Bubu, sete Um, dois, três Eu vejo te E tu vejo de mim Bubu, Bubu, sete Não vejo de mim E eu não vejo de mim Bubu, sete Não vejo de mim E eu não vejo de Um, dois, três Bubu, sete Bubu, sete Um, dois, três Eu vejo te E tu vejo de mim Bubu, Bubu, sete Não vejo de mim E eu não vejo de mim Bubu, sete As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram O dia todo O limpadote Para brisas Limpa, limpa Limpa, limpa Limpa, limpa Limpa de para-brisas Limpa, limpa O dia todo A voz e meus fads Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip A voz e meus fads Pip, pip, pip O dia todo A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha o dia todo Os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem o dia todo O bebê faz o dia todo O bebê faz o dia todo A mamãe faz A mamãe faz O dia todo As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo A A B B C C B D E E F F G G H H I I J J TAM K L L M M N N O O P B Q Q R R S T T U U V V W W X X Y Y Z Z Agora eu sei o O B C E vou cantar com você Você se machucou brincando e se chocou Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar Você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Se você tropeçar Quando a bola você for pegar Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar Você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Se você tropeçar Não vá se preocupar Você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar 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 Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três unibusinhos, quatro, cinco, seis unibusinhos, sete, oito, nove unibusinhos, dez unibusinhos são... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três unibusinhos, quatro, cinco, seis unibusinhos, sete, oito, nove unibusinhos, dez unibusinhos são... Bye, Buster! Recori de Coridoc O rato subiu no relógio O tambor bateu E o rato correu Recori de Coridoc Recori de Coridoc O rato está na prateleira O tambor bateu E o rato correu Recori de Coridoc Recori de Coridoc O rato subiu no seu braço O tambor bateu E o rato correu Recori de Coridoc Recori de Coridoc O rato subiu no carrinho O tambor bateu E o rato correu Recori de Coridoc Recori de Coridoc Recori de Coridoc O rato pra caixa voltou Ele se cansou O sono chegou Recori de Coridoc Recori de Coridoc Recori de Coridoc Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser quem quisermos ser É muito divertido, vamos brincar Um pirata posso ser Com chapéu e taparolho Fantasia, um papagaio Com pirata, que divertido Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser quem quisermos ser É muito divertido, vamos brincar Posso usar um vestido mágico E uma coroa dourada Joias lindas como meu vestido Olhe pra mim, sou uma princesa Fantasia, sim, 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 sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser quem quisermos ser É muito divertido, vamos brincar Posso ter um avião Com chapéu, quanta diversão Com braços abertos vamos depolar Sou um avião, vou voar Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser quem quisermos ser É muito divertido, vamos brincar Vovó pode me ajudar Tive uma grande ideia Fazer um bonito presente Já que é dia das mães E assim te ajudo É claro que ajudarei A fazer um presentinho Já que é dia das mães Que presente mais bonito Você já vai ver Surpresa de dia das mães Pra uma super mamãe Já tá quase pronto Mas o que posso ouvir Mamãe está chegando Rápido! Ela está aqui Mamãe, aqui seu presente Olha o que eu fiz Um presente especial Já que é dia das mães Que presente mais bonito Você já vai ver Surpresa de dia das mães Pra uma super mamãe Isso é pra mim Mal posso esperar Pra ver minha surpresa Sou uma mãe muito sortuda E aqui um presente pra minha mãe Olha bem aqui Um presente especial Já que é dia das mães Que presentes mais bonitos Um pra você e um pra mim Surpresa de dia das mães Pra duas super mamães Que presentes mais bonitos Um pra você e um pra mim Surpresa de dia das mães Pra duas super mamães Não, não, não Hoje não quero brincar Experimente Seu dia legal será Não, não, não Hoje não quero brincar Olhe a minha Eu olho e amo brincar Sim, sim, sim Experimentarei sim Sim, sim, sim Eu gosto muito disso Não, não, não Não, não, não Não quero escorregar Experimente É divertido brincar Não, não, não Não quero escorregar Olhe, olhe sim Ou olhe a escorregar Sim, sim, sim Experimentarei sim Sim, sim, sim Eu gosto muito disso Não, não, não Não, não Não, não Não quero ir na gancorra Experimente Pode ir alto ou baixo Não, não, não Não, não Não quero ir na gancorra Olhe, olhe sim Como amam a gancorra Sim, sim, sim Experimentarei sim Sim, sim, sim Eu gosto muito disso Não, não, não Não, não Não quero me pendurar Experimente Escalar É bem legal Não, não, não Não quero me pendurar Olhe, olhe sim Como amam se pendurar Sim, sim, sim Experimentarei sim Sim, sim, sim Eu gosto muito disso Eu amo o barquinho Seus sapatos já não servem Oh, oh, por que será? Eles estão apertados Algo está errado O que está acontecendo Eu devo estar crescendo Sim, estou crescendo Maior estou Sim, estou crescendo Mais alto estou Sim, estou crescendo Maior estou Sim, estou crescendo Mais alto estou Agora vamos te medir Para descobrir O quanto você cresceu O que aconteceu O que está acontecendo Eu devo estar crescendo Sim, Estou crescendo Maior estou Sim, Estou crescendo Mais alto estou Claro Lucy, estou crescendo Maior estou Sim, estou crescendo Mais alto estou Estou crescendo, que legal Talvez crescer não seja assim tão mal Sim, estou crescendo, maior estou Sim, estou crescendo, mais alto estou Sim, estou crescendo, maior estou Sim, estou crescendo, mais alto estou Mamãe, mamãe, vamos brincar Você pode comigo brincar Aí vem o trem a pintar Mamãe, mamãe, vamos brincar Você pode comigo brincar Monte uma torre, eu vou te ajudar Mamãe, eu quero com você brincar Mamãe, mamãe, vamos brincar Você pode comigo brincar Os tambores podemos tocar Mamãe, eu quero com você brincar Mamãe, mamãe, vamos brincar Você pode comigo brincar Mamãe está aqui, meu trabalho eu já fiz Mamãe, você é melhor Mamãe, 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 mamãe Legenda Adriana Zanotto